É isso aí pessoal, hoje eu tô aqui no Car Park Multiplay para fazer mais um desafio de preparação de carro, tá véi? Mas antes, deixa eu falar com você rapidinho. Pessoal, é o seguinte, pra você que curte aí os vídeos de Car Park, eu tenho um aviso rápido pra você. Recentemente eu comecei a fazer uma série aí do jogo chamado My Summer Car, um jogo aí, mano, onde você começa tipo do zero, tem uma carcaça de um carro e tem várias peças numa garagem pra você montar seu carro. A história desse jogo é o seguinte, você nasceu numa casa e tal, seus pais tiveram que viajar, seu pai morreu e deixou um carro pra você. Deixou um carro lá desmontado, o carro da família, entendeu? E aí, quando você começa nesse jogo, você tem que montar esse carro, tem que comprar comida, tem que fazer suas necessidades básicas de sobrevivência, né véi? Tipo, tomar água, tipo, comer, urinar, ir ao banheiro, né? Dormir, o personagem sempre fica estressado, é um jogo muito da hora, é muito difícil você não conhecer esse jogo. O My Summer Car, e cara, a série que eu tô fazendo desse jogo tá muito top, é só você procurar aí, ou vai tá na descrição desse vídeo aí o link da playlist da série, véi. Você tem que assistir, mano, porque é muito top esse jogo, é muito top, e tá muito top a série, tá? Então era só isso, continua com o vídeo que tá muito top. Caso você esteja assistindo agora a Car Park e o próximo vídeo seja do My Summer Car, não se desinscreva aqui, cara. Eu não vou parar com nenhum dos dois, e é o seguinte, eu hoje eu estou aqui com os meus parceiros que sumiram, tá, véi? Cadê vocês, cara? Não, não é possível que... Pô, toda hora vocês querem trabalhar também, né? Todo vídeo aí, mano. Ah, mano, é que nós é trabalhador, né? Mas vocês estão aonde, cara? Nós é honesto, tamo aí, né? Tá ligado? Mas eu não tô... Vem aqui onde entrega, então, pra eu ver a cara de vocês, a cara dos trabalhador. Olha só, pessoal, vamos lá, então. Para o primeiro funcionário do ano, chega aqui onde faz a entrega aqui do... Delivery aqui, ó. Chegou aqui o LK. Esse daqui é a cara do meliante, cara, que vai tomar um couro de mim, tá, véi? É o LK. E aí, LK? Salve. E aí, de boas? De boas, mano. Qual é o seu carro, LK? Fala aí pra nós ver. Esse lado aqui, hein? Lada branco. É, por si se pegou o lado branco, véi. Esse carro aqui é muito xoxo, cara. Por que se pegou ele, cara? Só eu ver depois na pista, vou ver se ele é xoxo mesmo. Ah, tá bom. Se você deixar esse carro aqui rápido quanto o meu, cara, aí eu digo que você é um deus. Mas cadê os outros caras que estavam trabalhando? Não é possível. Alisson. Oi. Olha pra trás. Olha pra trás, Alisson. Caraca, você mudou, né, casal? Que estilo é esse, mano? Aí, mano, gostou? Deixei a barbinha crescer, taquei um bonezinho, que agora eu sou o vaqueiro louco, tá ligado? Mas eu sou fino também, né? Nossa, o vaqueiro que usa o quê? Chapéu de cowboy, roupa de rico aí, mano, um ternozinho aí, eu esqueci o nome desse aqui. É, é por isso que eu falei, vaqueiro louco fino. Eu sou fino, esqueça tudo. E aquilo ali é o seu amigo que tá com a mesma roupa que você? Esse aqui, ó, meu funcionário, esse daqui, tá? A gente só trabalha com altas coisas, tá ligado? Altas coisas. Tem droga, né, Lika? Não, não, esse aqui é o Lika, esse aqui é drogado mesmo, aquele ali é o Hutu, ó. Esse é o meu funcionário, é o melhor que temos. Então, salva aí, Hutu. Hutu, você acha que você vai conseguir preparar o seu melhor carro para ganhar da gente, cara? Mas é claro. É, cara, ó, pra quem não sabe, o Hutu, ele é um aí dos Pro Players do Carpark, podemos chamar de Pro Players, porque ele já participou aí de vários campeonatos, um de Fórmula 1 aí, que eu não vi mais nenhum prêmio dele, ele ganhando mais nenhum prêmio aí de Fórmula 1. Mas beleza, ele disse que era pelo de Fórmula 1, então tá bom, né? E aqui também temos o Nikazos que tá dançando aqui, ó, o vaquerinho louco aqui, ó. E é isso. E mostre aí e apresente o carro de vocês. Nikazos, já apresente seu carro, Nikazos, pra gente ver se você vai ter uma boa chance ou não. Mano, ó, já começa aqui com o carro mais lindo daqui e o mais diferenciado, que é o vermelho aqui, essa BMWzinha. Fiquei até sem, ó, essa BMWzinha aqui, ó, cara, filé, tá? Filé, né, BMW M5. Esse carro, tem alguém cochichando aí? Tá. Tô escutando alguém cochichando. Ó, esse carro aqui, ele tem uma física meio bugada, tá? Boa sorte pra você, Nikazos. E aqui temos o ladinho, o Alica já falou sobre o ladinho Aishocho, tá, do início, mas vamos ver se ele vai fazer algum milagre. Aqui temos o meu Subaru, tá, pessoal? Isso aqui é o meu Subaru azul, opa, Nikazos, queria falar nada não, mas o chat, tá visível, tá, velho? O chat, eu tô conseguindo ler. É, eu não sabia disso, é, enfim. O Eduardo acabou de entrar na sala, ele não tá na cara, ele deve tá louco ali pedindo pra abrir um espaço, mas é o seguinte, aqui é o meu Subaru azul, tá, velho? Eu peguei esse carro aqui pra gente preparar, e aqui do outro lado temos a caminhonete do Utsu, né, Utsu? Por que você pegou essa caminhonete, cara? Fala um pouco aí sobre ela. A maioria dos meus carros é tudo plotado. Ah, então você pegou ela porque ela não tem plot, né? Uhum. Entendi, da hora, ó. Tem uns textos na roda coloridos, muito top, mas é o seguinte, deixa o intruso ali, ó, o Eduardo já chega fazendo drift, ele é o cara do drift, depois que a gente fizer a melhor preparação de drift, a gente chama ele, tá? Mas é o seguinte, vamos agora pra o menu e vamos começar aí a fuçar nos carros, tá, velho? E é isso, agora eu desejo uma boa sorte para vocês. É isso mesmo, pessoal, já estou aqui no menu e vamos começar a mexer, né? Eles estão lá mexendo nos carros dele e eu vou mexer no meu agora aqui. Eu comprei o Subaru, como vocês podem bem ver, e logo em seguida eu coloquei dois carros aqui plotados que eu tinha que não usava pra vender por gold, e mano, consegui juntar ali dois mil gold, tá, velho? Foi muito rápido aí pra vender, a lojinha tá funcionando, vai, não sei até quando ela vai tá funcionando. Então, já vamos começar a fuçar aqui no nosso bar, mas antes, vamos, cara, vamos competir com o estilo, né, velho? Vamos deixar nosso personagem estilo, já que eu consegui dinheiro, mano, já vou comprar uma roupa aqui, cara, eu vou comprar uma boina. O que vocês acham, hein? Hum, cara, mas não, acho que meu personagem careca, cara, é a melhor coisa aí, cara, o melhor estilo aí pra se deixar, tá, velho? Porque lembra, sabe quem? O rei, o rei dos carros, o rei da pilota, Dom Toretto. E, mano, vamos deixar nosso personagem também com estilo, ó, ternozão aqui pra pilotar. Cara, acho que eu vou deixar, mano, acho que eu vou deixar... Caraca, só tem essas roupas, velho. Não é possível que só tem essas roupas. Ah, mano, então acho que eu vou usar uma roupa de cowboy aqui mesmo, cara. Ó, cowboy aqui, mano, roupa. Ó, nossa, roupa muito top, velho, desse cowboy aqui. Agora vamos fazer o seguinte, não veio máscara nova, não veio luva nova, se colocar luva será que fica... Ah, não fica, velho. Beleza, né, pelo menos colocamos aqui uma roupa de cowboy. A minha câmera pode estar na frente, mas, cara, é... Enfim. Mas, cara, eu parei pra pensar e lembrei que é uma disputa aqui, velho, de carros top, né, velho? Não é carros de... E não é uma disputa michuruca, tá, velho? Aqui é a corrida de carros topzera mesmo. Então, mano, eu acho que eu vou deixar aqui nosso personagem estilo pick blinds, tá, velho? Colocar essa bonha aqui, ó, da hora. Vamos colocar aqui a calça preta aqui, ó, dos pick blinds da hora também. E vamos colocar essa bodinha... E vamos colocar a botinha do vaqueiro aqui, pessoal. Olha só, que da hora, mano. Aqui, agora, se meu personagem ficou realmente bem estiloso, tá, ó, estilo pick blinds, velho, pra ganhar um estilo de bonito, tá, velho? Então, beleza. Agora, vamos usar aqui nosso tempo restante pra gente fuçar nesse Subaru, tá? Eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer uma plotagenzinha, mas eu vou tentar deixar ele mais top do top aqui, tá, velho? Primeiramente, eu vou começar mexendo aqui nos body kits. E eu, obviamente, não vou pagar gold. Caraca, esse beck é da hora, ó. Não vou pagar gold aqui nesses body kits, não, tá, velho? Vou colocar os mais simples possíveis, tipo esse daqui. Nossa, agora aqui os body kits aqui da parte dianteira é tudo valendo gold, tá, velho? Caraca. Eu que não vou gastar gold aqui, não, velho. Beleza, vou colocar aqui pra deixar só esportivo, da hora. É, deixei aqui mais ou menos esportivo o nosso Subaru. Tá bonitinho, também simples, tá, velho? Vamos também colocar a nossa placa japonesa e em seguida vamos colocar aqui o rodão. O rodão eu gosto de colocar os lá do final porque eles são bem estilosos, tá, velho? Por exemplo, um exemplo é esse daqui, olha só, mano. Esse daqui também é muito bonito, caraca. Olha só, é diferente, tá, esse rodão aqui. Ele é diferenciado, tá, pessoal? Olha só esse aqui. Mas eu vou colocar esse daqui que ele é bem estiloso, tá, velho? Esse rodão aqui. E vamos deixar ele, obviamente, branco, tá, pessoal? Todo branco aí, meio prateado também, da hora. E agora vamos pintar nosso carro de preto, tá, pessoal? Sim. Nossa, tá tão preto que não dá pra ver nada. A gente tem que aumentar um pouco o reflexo agora. Aumentando o reflexo, dá pra ver que o carro é preto e realista, tá, velho? Olha só, agora sim. Agora vamos dar aquela rebaixadinha só pra suspensão ficar top, tá? E vamos encurtar um pouco a roda. Vamos colocar a roda do carro um pouco pra dentro aqui, da hora. E é isso. Nosso carro tá rebaixado e com estilo, tá, pessoal? Olha só. E vamos tentar aqui inventar alguma plotagem, né, velho? Pra deixar esse carro também bonito. Estilo rua, tá? Então vamos inventar aqui uma plotagemzinha. Eu gosto de colocar sempre alguns dragões aqui, mano. Porque aí deixa o carro muito brabo. Olha só isso. Aí você duplica o dragão e pinta, sei lá, de preto. Olha só isso aqui, mano. Olha só como eu deixei aqui esse dragão. Ficou muito top. Agora vamos duplicar ele, né, obviamente. Vamos colocar aqui na frente também. Vamos colocar nos quatro lados do carro pra o carro ficar totalmente com estilo, tá, velho? Vou colocar o dragão aqui também. Vamos duplicar ele e vamos jogar ele aqui do outro lado. Só que vamos inverter os lados pra ele ficar do lado certo aqui. E a gente coloca mais ou menos aqui. Igual tá ali do outro lado, tá, ó. É isso mesmo? Beleza. Não ficou tão bonito assim, mano. Mas ficou estilo de rua. E era só isso que eu queria mesmo. Agora vamos mexer aqui no mais importante, né? Que é motor. Hum, olha só. Ou eu faço uma gearbox muito top, porque esse carro só pega até V10, tá? Não pega W16. Ou eu faço uma gearbox top mesmo pra gente ganhar na arrancada. Ou eu só vou ter chance mesmo no circuito, tá, pessoal? Porque no circuito não envolve velocidade. Envolve técnicas e curvas, tá? Beleza. Já deixei aqui nosso carro full V10, tá? E agora vamos regular aqui a gearbox. Mas antes eu vou fazer o seguinte. Vamos ver como esse carro primeiramente tá se comportando aí na pista, tá, velho? Eu vou fazer aqui o primeiro teste. Tá, pra isso a gente vai usar aqui um aplicativo chamado Drag, tá, velho? Aqui a gente consegue testar como tá funcionando aqui o carro. E é isso. Vamos ver como é que ele tá se saindo na arrancada. Em 1, 2, 3 e foi. Ó. Quarta. Quinta. Ele tá bem rápido aí, mano. Se fizer assim, ele fez em 2,60 segundos. Ou seja, praticamente aí 3 minutos, tá, velho? Se fizer assim, ele fez em 2,61 segundos. E de 400 metros, tá? Ele fez aí 10 segundos. Ou seja, tá bom. Tá bom. Mas pode ficar melhor. Pode ficar melhor. Pelo menos aí 9 segundos. Só pra gente não perder feio, tá? Na arrancada. Pra isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer a final pra cá, tá, pessoal? Olha só. Vou deixar mais ou menos 95. E a primeira marcha eu puxo pra cá, ó. E a segunda também. Deixo mais ou menos aqui. A terceira também mais ou menos. Segunda mais ou menos aqui. A terceira mais ou menos aqui. A quarta sim. A quinta aqui. E eu percebi também que a física desse carro tá um pouco ruim. Então vamos mexer aqui no peso dele. Olha só. Aqui está a bolinha dele original. O peso dele tá aqui onde tá essa bolinha. Então a gente vai puxar ela um pouco mais pra cima. E um pouquinho pra trás aqui, ó. O carro fica top, tá, pessoal? Vamos ver se vai fazer agora curvas. Beleza, então. Vamos fazer aqui mais um teste. E vamos ver aí como é que esse carro vai se sair agora com a gearbox que eu montei, tá, velho? Então vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Lançou. Eita, pega. Calma aí, velho. Nossa, pessoal. Tá muito pesado. Olha só isso. Ó. É, eu não vou nem mostrar essa parte porque é o seguinte. Quando eu finalmente terminei de preparar meu carro e cheguei lá na sala, eu vi que tava os três com o carro com 400 cavalos. Ou seja, eles tinham entendido, cara, que era pra deixar o carro com 400 cavalos. Aí eu tive que sair da sala e resetar e colocar um moto lá até ficar com 400 cavalos também. E só resetei a gearbox e deixei a gearbox original. E aí começamos as corridas. Beleza, então. Acabei de chegar aqui e agora a gente já combinou os pares. A gente jogou em poupar aqui. E vai correr agora vai ser o LK Unikazord e em seguida vai ser eu com o Utsu. E os dois ganhadores aqui das duas duplas que correr vai se enfrentar na final, tá, pessoal? E agora é o seguinte. Ó, vocês estão prontos aí? Já combinaram a corrida? Já se convidaram? Ah, já estamos aqui, já. Estamos esperando só a sorte. Entendi, então. Então é o seguinte. Primeiramente, peço que vocês reparem no meu look e quero que vocês dêem uma nota aí pra meu estilo. Fala pra você que ultimamente... Não, ele também. Ah, deixa eu ver. Eu tenho que ser crítico, né, cara? Ah, não é possível. Se você falar mal da minha roupa, você vai ser deletido. É porque você é careca. Se eu tivesse cabelo, ia ser 10. Ah, entendi. Certo. 10.2 aí, ó. Tá certo. Muito obrigado pelas notas de vocês. Eu sei que eu tô fino. E agora é o seguinte. Pode começar a corrida que eu já estou pronto para gravar. Vai até pegar o drone aqui. E, cara, vamos ver aí o que vai ganhar essa corrida. O Unikazord e o LK. Eu aposto no Unikazord. Vamos ver. 1, 2, 3 e foi. Ó. Saíram lado a lado. O LK tá saindo na frente. Que é isso, Unikazord. Perdeu pra um lado, mano. Cara, o meu carro tá horrível pra arrancar, né, cara. Não sei fazer arrancar, mano. Perdeu, cara. Perdeu pra um LK, velho. Agora é o seguinte. LK, me aguarde, tá, velho? Eu vou chegar com o meu Subaru. Agora vai ser o Unikazord. Me vingue. Eu não vou lhe vingar, Unikazord. Beleza. Desumilde aí, ó. Tá? Não, cara. Você procura esses problemas? Opa, calma aí. Opa, calma aí. Beleza. Top. Agora é o seguinte. Vamos ver aí quem vai ganhar de mim do Unikazord. Ué, Hudson, você tá indo pra onde? Vamos lá. Ó, o Hudson sumiu pra mim, mas vamos ver. Eita, pega. Sai de segunda marcha, velho. Adison está na frente. Errou. Adison está comendo poeira. Como assim, mano? Adison está na frente, velho. Levou, Adison. Levou. Caraca, mano. Eu saí de segunda marcha. O carro quase não arrancou, velho. Caralho. E nosso parceiro Calvo Driver ganha. Ah, muito obrigado, muito obrigado. LK, mano. Já vamos logo já que eu quero, cara, massacrar seu carro, tá, velho? Não vai sobrar nada dele. Vamos lá. Tá bom. Cara, como que eu consigo ser tão ruim em arrancada assim, cara? Impressionante. Todas arrancadas eu não ganhei uma até hoje. Bom, primeira regra para você ganhar tudo. Seja frio, calculista e seja sério também. Seja igual um pique blindes. Vamos lá, então. Acelera tudo aqui. Eu estou ganhando do lado. Dá para ver pelo mapa e é isso. Tchau. Primeira vitória é nossa. É, mano. Aqui é igual corrida de cavalo. Eu entendo bem de corrida de cavalo, tá? E não é usando aí feitiçaria de ciganos, tá, pessoal? Hum, hum, ó, hum, hum. É, cara. Ô, Alice. Oi. Uma pergunta. Se uma BMW se fundir com uma Silverado, ganha mais cavalaria o carro? Acho que não, cara. Acho que... É, ganha. A BMW aqui ganha. Acho que ganha, né? Ganha, mano, ganha. Beleza, então. Chegou a hora agora da corrida de circuito. É o seguinte. Silver W. Se desfundam, tá, velho? Fica aí individualmente aí para a gente decidir o que vai ganhar realmente essa corrida de curvas, tá? E agora é o seguinte. Agora não é mais velocidade, não é mais arrancada que interfere aqui nessa corrida. Vai ser os pilotos e a preparação do seu carro. Mas calma que essa daqui vai ser só a segunda prova, tá? A terceira prova vai ser lá no Off World, na Terra. E não vai poder trocar o pneu dessa vez, tá? Ah, não. Ah, corre, cara. Não, não vai poder trocar o pneu. Vai ter que ir assim mesmo. Ah, eu tô aqui, cara. Eu posso. Tá certo, então pegue seu cavalo, então. Tá, então é isso. Vamos logo para não enrolar muito, né? E vamos ver aí o que vai ganhar. Vamos ver o que vai se sair melhor. Eu vou dirigir aqui em primeira pessoa, óbvio, né? Eu acho que eu me saí melhor aqui em primeira pessoa. E é isso. Vamos deixar aqui justamente aqui bonitinho. Beleza. De um ponto até a outra. Vamos lá. No já. Um. Dois. Três. Já. É isso. Saí bom aqui de arrancada. Ó o trem passando. Eu vou morrer, cara. Nossa. O trem não tem física ainda, bem. Ó. Vou fazer aqui a cama tranquila. Vamos lá. E detalhe, pessoal. Todos os carros estão com 400 de HP, tá? Isso aqui foi uma regra aí, mano. Pra ninguém ficar, tipo, injustamente. Por quê? Alguns carros pegam motor mais forte e outros não. O do LK pega V8, se eu não me engano. O meu pega até V10. E é isso. Ih, alguém já bateu, tá? Deu pra ver ali que alguém já bateu. Eu tô na frente aqui. Como é que vocês estão aí? Ah, não. Acabei de bater. Foi só você perguntar. Hum. Vamos lá. Não, mas relaxa. Quem é que tá em segundo? Eu mesmo. Caraca. O Hudson é perigoso, mano, nas curvas, velho. Vamos tomar muito cuidado aqui. Vamos fazer as curvas calmamente, tá? Não, faz a tolerância tudo aí. Ué, por quê? Ah, mas tudo bem, né? Se você fosse bom mesmo, você já tava me passando, cara. Ih, ele tá vindo. É, vai brincar aí. Vai brincar com o Hudson, vai. Ah, é a pedra. Nossa, desviei. Nossa, vocês estão vindo ali. O LK tá na frente, tá? O LK te passou, Hudson? Passou, minha caminhonete. Tá bem fraca. Ih, tá muito pesada. Então tá tranquilo, tá? O único problema aqui é o LK, tá? Mas tudo bem. Por enquanto, tô na frente aqui. Tá me saindo super bem. Lá. Lag. E é isso. Vamos acelerar. Ó, estou vindo ali. Na outra curva ali passada. Nossa, eu fico olhando pro mapa. Porque eu me atrapalho inteiro. Acelera, carro. Vamos lá. Nikazogin, cadê você, Nikazogin? Eu tô lá atrás. Meu carro não anda. Ih, eu fico. Rodei, rodei, rodei. O que você me passou? Essa lata velha não anda, cara. Calma aí. Ô, tá sendo muito fácil pra mim. Será que é porque eu sou o Thomas Shelby? Não, porque você é um lote de Subaru, né, velho? Ah, mano. Subaru? É o quê? Não, ó. Vocês tinham a oportunidade de escolher qualquer carro. O carro é a área dinâmica em tudo, velho. Não, vocês poderiam escolher qualquer carro. Vocês escolheram esses daí. Então, não venham reclamar agora, tá? Ó, vocês não têm a verdade de mim aí, não? Cara, não. Caraca, vocês estão muito atrás, velho. Dá pra eu parar ainda, tomar um café, comer um lanche ali no posto. E continuar a corrida ainda. Caraca. Não, mas vamos ver no off-road. Olha só a distância que eu tomei deles, ó. Vamos ver no off-road então, nem casagem. Mas não vale mexer no seu carro, tá, velho? A gente vai logo no deserto aqui, então. Pra não ter nenhuma chance de ninguém mexer nos carros. Mais uma pergunta. Você tá com o pneu de off-road ou não? Eu coloquei Sport. Eu também, droga. Eu também. Galera, passa pra quinta, reduz march. Acelera até fundir o motor. O que que é isso? Nossa. Coitado do carro dele, velho. Caraca, parecendo um avião. O escape já era, já. O escape já era. Bote, bote, bote. O escape era um suribe do que estubaram. Caraca, eu bati ainda, deu tempo de recuperar. E ainda mantenho a distância deles. E é isso, pessoal. Acho que essa corrida já está definida. E eu vou ganhar de novo. Já coletei aí dois pontos. Já ganhei as duas provas. E, cara, tá sendo muito fácil, mano. Tá sendo muito fácil, ô. Ah, cara. Uma pergunta, ô, Alisson. Oi. Você tá no volante? Não. Ah. Então, é, droga. Eu podia ter uma desculpa, pelo menos. O volante é ruim pra jogar Car Park, cara. Olha só, mano. Cadê os caras? Nossa, eu tô vendo um lá atrás. Caraca, velho. Dava pra ter parado pra ir ao banheiro. Calibrar os pneus do Subaru. Ah, cara. Ah, não. Vai ser... Ô, que equipe é essa, mano? Minha equipe tá ficando ruim no Car Park, velho. Não é possível, ó. Quem tá chegando ali é o Utsu, tá? O Utsu chegou aqui em segundo. Ele veio como, ó. Ai, me atropelou, seu desgramado. Você vai ver, cara. Olha, ele tá vindo aqui. Eita, vai bater no meu... Bateu no meu carro também. Tá tudo pilotando ruim. Meu Deus do céu. Cara de Casage. Casage, mano. É, vai, vai, vai. Vem que ataca. Beleza, então. É o seguinte, então. Já vamos diretamente pro Off-World. Já sabemos que o Nick Casage tá aí. É... Chegando atrasado, né? Vamos diretamente pro Off-World lá. E é isso mesmo, pessoal. Acabamos de chegar aqui no Off-World, tá, velho? Aqui vai ser a última prova, tá? E eu ganhei as duas, né? Eu acho que eu posso me gabar, né, galera? Cara, sorte isso aí, tá? Sorte, né? Isso é muita sorte mesmo, velho. Muita sorte de ter pegado um Subaru e preparado ele igual nunca visto antes, né, Nick Casage? Você tá com a BMW M5, que é praticamente mais forte. E é muita sorte isso, né? É sorte, cara. Certeza. 100% que é sorte isso aqui, viu? Tá certo. Então é o seguinte, pessoal. Como vai funcionar aqui no Off-World, começa daqui e vai até a outra ponta, tá? Aqui, ó. Do outro lado. E quem chegar lá primeiro vai ser o ganhador. Não tem conversa, tá? E aqui vai ser o seguinte. Quem acha que tá confiante na terra? Quem acha aí, mano? Só pra saber. Só pra eu definir como um oponente, vai. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar quietinho na minha. Se eu falo é o zico. É mesmo, né? Então tá. Então vamos lá. Dessa vez aqui eu vou pilotar a terceira pessoa no Off-World. E é isso. No já podemos começar essa corrida. Vamos ver. Um. Dois. Três. E já. Cara, eu sei que dois saem muito na frente. Meu carro tá horrível pra arrancada. Erro do preparador. É, cara. Não sei fazer preparação pra... Droga. Mandei mal nessa curva, mas tudo bem. Aí eu tô na frente, cara. Por que eu tô sempre na frente? Tá estranho isso. Tá nois três aqui. Cadê o Hudson? Mó. Hudson. Hudson tá com a caminhonete, cara. Ih, eu acho que deu algum problema. Acho que ele deve ter caído da carro. Pô, se matei. Ai, o carro não fez curva. O botão travou. Acelera. O meu tá... Ai, droga. Acelera. Não, alguém me... Nossa. Pega eles. O que aconteceu, velho? O que aconteceu, velho? Caralho, amigo. Tu foi bom, viu? Tá bom. Ai, ai. Caralho, minha sua expressão tá durona, velho. Ai, alguém quase caiu. É, fui eu. Ai, minha sua expressão tá horrível. Ai. Não, 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 não. Ré. Vai alicatar aqui comigo. Vai, 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 vai. Eu vou ficar aqui com o botão de ré. Caso eu bata, eu já sei como dar ré, tá? Que bom, né? Imagina se não soubesse. Imagina. Tá me zoando, né, Casode? Eu vou buscar você, então. Eu não sei. É, não duvido. Na reta, pega mesmo, né? Fazer o que nas curvas, que é difícil. É, que curva, o que? Você ficou por último. Não tem mais como falar nada, cara. Vai, 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 vai. Pega o Nick Azorji. Sai de mim, louco. Vai, vai, vai. Arrampi aqui. Busca o Nick Azorji. Tô vendo ele, tô vendo ele. Cheguei bem perto aqui. Ai, merda. Tá rebaixado demais meu carro. É, rápido. Vai, Subaru. Vai, Subaru. Ó o filho da mãe, correu. O LK caiu, tá? O LK caiu da Cal. Perdeu a corrida. O outro tá não sei aonde. Droga, 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 droga. Eu tô longe pra caramba. Cara, oxe, meu carro não tá fazendo curva. Meu carro não tá fazendo curva. Olha isso. O que é isso? O que é isso? É. Se pá, mano. Ah, já sei o que foi. O que é? Tem um pedaço dele ali, estragado. Aí, ele não tá pegando a roda no chão. Eita, travou. Quebrou hoje. Não. Não é precipício. Galera, Subaru, bateu na placa e ficou parado aqui, mas não teve chance. Não teve como aí. Eu ganhei, tá, pessoal? Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. É isso. Cheguei aqui, mano. Essa corrida foi bem emocionante, tá, pessoal? Dá pra ver por aqui, né? Que foi bem emocionante. Quando você chegar, vocês vão ver. Ó, e tá vindo ali o Nikazod com a BMW dele. Nossa, meu... Travou, travou. Botou, botou. Que isso, Nikazod. Ah, cara, perdi, infelizmente, né? Merecido, merecido. Que isso, mano? Que quebra-mola é esse, cara? Olha como eu cheguei por causa desse quebra-mola. Caraca, tô... Oxi, cara. E o Utsu tá vindo ali. É, mano. Foi assim que eu cheguei, foi assim que eu ganhei. Por isso que eu falei que a corrida foi muito emocionante, tá? Cadê o Utsu? Caraca, tu ganhou os três, Adison. Ganhei, mano. Ganhei, cara. Ah, cara. Merecido. Tá de Peaky Blinder também, né? Apelou aí. Não, isso tem nada a ver, mano. É só um look. E o Utsu chegou aqui. Nossa, a câmera nem sentiu ali a quebra-mola ali, a quebra-mola. Mas é isso. Chegamos aqui os três. O LK acabou caindo aí. Deve ter tido um problema de internet e tal, velho. Mas tudo bem, né? E é isso. Se você gostou do vídeo, já sabe. Vai deixando seu like. Eu ganhei todas aqui, mano. Tô brabo. Até agora eu tô invicto, tá? Vamos ver aí na próxima se alguém vai me superar. E é isso. Fala, é nóis. E até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.